Por que os militares russos têm usado mísseis de cruzeiro X-55 que foram originalmente projetados para carregar uma ogiva nuclear de forma inerte contra a Ucrânia? Vejamos algumas possíveis respostas para esta questão. Durante um lançamento de mísseis em massa por parte dos militares russos, em 17 de novembro de 2022, um X-55 com um simulador de ogiva nuclear no lugar da ogiva foi interceptado pela primeira vez. E durante seu briefing, em 1º de dezembro, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que mísseis semelhantes foram derrubados na região de Lviv e também a algumas dezenas de quilômetros da fronteira com a Romênia e a Polônia. Depois disso, a derrubada de um X-55 também foi registrada em janeiro de 2023 na região de Kiev e durante um dos ataques recentes. A prática de equipar um X-55 com um simulador de ogiva pode parecer absurda em princípio e pode haver várias versões para uma explicação, como uma tentativa de sobrecarregar a defesa aérea da Ucrânia, intimidação ou possível uso de guerra eletrônica aerotransportada. Neste ponto, é necessário entendermos que a Rússia tem usado este míssil em conjunto com outro que também é lançado do ar, que é o X-555 e que deriva do X-55. O X-55 foi criado pela União Soviética para entrega de ogivas nucleares, tendo um alcance de voo de até 2.500 quilômetros e peso da ogiva de aproximadamente 250 a 300 quilos. Já o X-555 é baseado no X-55, mas convencional, fabricado pela Federação Russa já na década de 2000, sendo caracterizado por uma massa de ogiva aumentada de 410 quilos em um alcance de voo reduzido de 2.000 quilômetros. E devido às características de design do X-55, é impossível alocar uma ogiva comum neste míssil, mas apenas uma ogiva especial nuclear ou um simulador de grande porte, como foi feito pelos russos. E a julgar pelo uso que estão dando ao X-55, seria lógico tentarmos entender quantos mísseis destes os russos podem ter em estoque, quanto tempo e com que frequência essa prática pode durar. Mas se tentarmos buscar tais dados em fontes abertas, vemos que estes simplesmente não existem. Por exemplo, em um relatório recente do IISS sobre o possível tamanho do arsenal de armas nucleares russas, podemos encontrar um número bastante preciso de ICBMs e ogivas, mas quanto ao estoque de mísseis nucleares X-55 e X-102, temos apenas o conceito coletivo de várias centenas. Neste ponto, é importante destacarmos que, em 1999, a Ucrânia transferiu 575 mísseis X-55 para a Federação Russa em troca de gás. Mas então, a partir de 2001, em suas fontes abertas, os russos afirmaram que tinham apenas 504 mísseis X-55 em seu arsenal. Desse modo, podemos supor que os componentes dos mísseis X-55 poderiam ser usados para a produção de mísseis X-555, o que diminuiria seu número em estoque. E de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, as forças armadas russas tinham 300 mísseis X-555 à sua disposição, o que significa que o saldo provável poderia ser de 200 mísseis X-55. Claro que, à primeira vista, podemos considerar extremamente racional disparar mísseis tão raros para sobrecarregar os sistemas antiaéreos da Ucrânia, mas neste ponto, podemos assumir que os russos agora possuem um número significativo de mísseis X-102 em estoque, que é uma versão do X-101, mas com uma ogiva nuclear. Desse modo, o uso dos X-55 mais antigos para a distração poderia ser considerado pelos militares russos um fim imediato mais útil do que reaproveitar seus componentes para a produção de outros mísseis posteriormente. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. E aí E aí E aí